O Organista, Cenários Históricos de Minas, é um espetáculo de temática histórica, basicamente aborda o barroco e cenários e personagens que tem a ver com isso, e percorre de alguma forma diferentes lugares de Minas Gerais, de uma forma bem humorada e de uma forma bastante cuidadosa. Eu achei que o senhor fosse um mensageiro e que viesse buscar tributos para a coroa da Inconfidência. Não, não, dona Chica. Eu sou um músico e acredito que músicos não devem se envolver com política. Bem, entendo a sua preocupação.